Sandra Timoshenko. A próxima ginasta é uma ginasta alemã. Esta ginasta tem evoluído muito ao longo dos anos. Ela irá efetuar o seu exercício de corda. Edita Schlaufer. O pivô Agraperna Trás é um dos pivôs mais importantes. É um dos pivôs mais difíceis de controlar em termos de equilíbrio. Excelente pivô. Este pivô foi um dos pivôs que ficou característico pela forma... ...estranha que Edita consegue dar. Quase uma caixinha. Um pequeno balanço na corda. Perfeito controle, espargato de pé em meia ponta. E o elemento final. Foi um bom exercício da ginasta alemã. Ela tem um perfeito... com perfeita técnica cultural e de aparelho. Imaginaste que evoluiu ao longo dos tempos... ...de uma forma bastante notória. Estamos a ver... ...o pivô... ...o pivô... ...característico de Edita. E o final.